A Escola do Discípulo Estamos entrando em Gênesis no capítulo 12 O pessoal já está online aí, a galera Seja bem-vindo Danilo Henrique, seja bem-vindo a Paula Andréa Seja bem-vindo a Vanderlete Pessoal lá do Ceará assistindo a gente Boa noite gente, como é bom receber vocês aqui É uma alegria muito grande ter vocês participando semanalmente Aqui das nossas exposições bíblicas na Escola do Discípulo Como é bom E hoje nós vamos continuar com a nossa exposição de Gênesis Vamos falar sobre o chamado de Abraão Antes da gente começar, vamos orar Porque é sempre bom, né? Clamar pelo nosso Senhor Jesus Pai, obrigado por esta noite Nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo Obrigado porque o Senhor fala conosco através da Bíblia Nós queremos ouvir a tua voz Nós queremos saber qual a sua direção para as nossas vidas O que o Senhor quer de nós E que nós também estejamos dispostos a obedecer assim como Abraão obedeceu Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Gente, o Kevin falou, não notificou Infelizmente, que bom Vamos lembrar de acionar o sininho E aproveita então, gente Aproveita agora Para deixar o seu gostei Para compartilhar com seus amigos Manda no grupo WhatsApp da família Fala, está começando uma aula incrível Sobre Abraão Sobre o chamado de Abraão Tá bom, gente? Vamos lá, então? Vamos começar a nossa aula de hoje Temos algumas pessoas aí Separe a sua Bíblia, o seu caderninho Lembrando que você pode enviar as suas perguntas Envie as suas perguntas Que eu vou responder no final, tá bom? No final a gente vai estar respondendo Mas pode enviar as suas perguntas Que elas serão selecionadas aí Para a gente poder estar respondendo no final Tá bom? Vamos lá Pegue aí a sua Bíblia Gênesis capítulo 12 Vamos falar hoje sobre Abraão Como eu já falei nas outras aulas Os 11 primeiros capítulos de Gênesis São uma introdução do real objetivo de Gênesis O propósito do livro de Gênesis É contar a história de Abraão, Isaac, Jacó e José É contar a história de Israel Dos patriarcas ou dos migrantes Como o André Heinck chama no livro dele, né? Que está sendo lançado É o propósito de contar a história de Israel Então os 11 primeiros capítulos são uma introdução Nós terminamos na aula passada falando sobre a torre de Babel Que é esse contraste que vai vir agora com o chamado de Deus a Abraão E Abraão, ele está localizado O alarme aqui está acionando Pode ficar tranquilo que ele para automático Abraão, ele está localizado aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo Agora nós temos data Temos datas, né? Aproximadas Porque todos os eventos que nós vimos antes Do capítulo 1 ao capítulo 11 São eventos imemoriais Ou seja, nós não temos condições de datar quando eles aconteceram Muitas pessoas se esforçam em dizer Não, o dilúvio aconteceu há 6 mil anos atrás A criação há tantos mil anos atrás São tentativas, mas que não são precisas E nós não conseguimos datar todos os eventos que aconteceram antes do capítulo 12 Então nós não sabemos quando foi A história de Abraão nós já conseguimos localizar Aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo Na Idade do Bronze Quando o ser humano estava começando a... Como que fala? A manusear o bronze Abraão, isso é interessante Antes de a gente entrar na história dele É interessante lembrar que Abraão e sua família Eles estavam dentro de um contexto de uma cultura seminômade Isso é muito importante Abraão faz parte de uma cultura seminômade O que que é isso? É uma cultura de um povo que vivia em constante migração Em constante movimento Por isso que o André Hayek vai chamar ele dos migrantes Eles viviam, eles mudavam de lugar Encontravam um lugar que tinha ali Condições de comida, de alimentação De viver, eles ficavam ali por um tempo Não tinha mais condições Levantavam acampamento e continuavam migrando Portanto Terra para Abraão Não tinha muito valor assim Porque eles estavam Porque eles estavam Migrando o tempo todo Isso é muito interessante Daqui a pouco eu vou mostrar alguma imagem Para ilustrar tudo isso Nós estamos num período que Javé Ou Deus Não fala desde a aliança de Noé Então nós temos aí um gap Até a história de Abraão E Abraão provavelmente Ou Abraão né Antes de se tornar Abraão Não conhecia a Deus Não fazia ideia de quem Deus era Provavelmente ele e sua família Provavelmente não Certamente ele e sua família Adoravam deuses pagãos Ídolos Outros deuses Acreditavam em vários deuses Eram politeístas E não fazia ideia de quem era esse Deus Que criou o mundo Esse Deus Javé E então nós vamos ter a história Que Deus se revela a Abraão Deus chama Abraão Deus aparece para Abraão Depois de tanto tempo Começando então agora A sua história Isso é muito interessante Eu coloquei uma imagenzinha Só para ilustrar Uma cultura nômade Claro que isso é só uma ilustração Para vocês terem uma ideia Que quando nós falamos de Abraão Nós estamos falando de uma cultura Seminômade Que viviam em cabanas Que viviam em constante movimento Não era um povo sedentário Sedentário não Eu sou sedentário hoje Vocês conseguem perceber Mas não é esse sedentarismo Que eu estou falando Sedentarismo no sentido De morar e viver em cidades Não Eles não eram sedentários Eles viviam em cabanas E viviam em constante movimento Eu coloquei um mapinha Para vocês verem A jornada de Abraão Que nós veremos hoje No capítulo 12 No capítulo 12 Nós veremos essa jornada Praticamente Praticamente toda Nós temos Abraão Que ele é da região de Ur Ele nasceu em Ur dos Caldeus Essa referência é interessante Porque os caldeus Os caldeus Surgiram bem depois de Abraão Mas a referência Ur dos Caldeus É para que a gente possa Para que o povo da época Pudesse localizar Onde era essa região A região de Ur Que fica próxima a Babilônia Abraão é daquela região da Babilônia Da Torre de Babel Olha que interessante Depois disso ele migra E ele e sua família Migram para o norte Lá em Arã Que é onde nós vamos ver O texto agora do capítulo 12 Depois disso Abraão vai então Descer para a terra prometida Canaã E ali na terra prometida Em Canaã Ele vai reivindicar Esse território Nós veremos isso Depois ele vai descer Para o Egito Que vai viver alguns problemas Ali no Egito Que nós também veremos Daqui a pouco Só para vocês terem uma ideia Dessa jornada de Abraão E fica muito claro Que ele realmente era nômade Que eles se movimentavam Eles migravam O tempo todo Uma coisa interessante É que o James Montgomery Ele diz E que eu concordo com ele Que depois de Jesus Cristo Gente Depois de Jesus Abraão é provavelmente A pessoa mais importante Da Bíblia Uma vez que todos os cristãos São justificados pela fé Como Abraão E chamados filhos de Abraão Abraão é a pessoa Depois de Jesus Abraão é a pessoa Mais importante De toda a Bíblia Porque é através de Abraão Que Deus vai chamar A existência O seu povo É através de Abraão Que Deus começa A se revelar E se tornar conhecido É através de Abraão Que a nação de Israel Começará a ser construída E é através de Abraão Que aquela promessa Que Deus fez para Eva De que da semente dela Viria aquele Que esmagaria A cabeça de Satanás Lembra disso? Lá no capítulo 1 No capítulo 1 que nós já vimos Perdão, no capítulo 1 não Lá no capítulo 3 e 4 Que nós já vimos Então Abraão é a pessoa Que Deus escolhe Para cumprir essa promessa Então Abraão é importantíssimo Aqui na nossa história No capítulo 12 Que é o que nós vamos estudar hoje Nós temos o seguinte esboço O que acontece Nós vemos a viagem De Arã Para Canaã É o que nós veremos agora Nos primeiros versículos Quando Abraão Abraão sai de Arã Onde vivia Onde estava o seu pai Onde o pai dele morreu E ele desce então Para Canaã E nós vemos depois A viagem pela terra De norte a sul De Siquem e Anegeb Abraão Ele percorre Toda a terra prometida E depois ele desce Ao Egito É o que nós veremos No texto de hoje Tá bom gente? Essa é uma breve Uma rápida introdução Vocês estão bem aí? Tá todo mundo tranquilo? Vamos Vamos Continuar Vocês podem ir deixando Essa As suas perguntas aí Tá bom? Vamos lá Bom Vamos entrar no texto então Gênesis capítulo 2 A partir do versículo 1 Um passo de fé De Abraão Quando Deus se revela Para Abraão Depois da torre de papel O Senhor Tinha dito a Abraão Interessante Vamos parar aqui Por enquanto Me foquem aqui em mim Interessante O texto diz Que o Senhor Tinha dito a Abraão Isso faz sentido Porque no hebraico Realmente nós temos ali Um pretérito perfeito Uma ação concluída Ou seja Deus provavelmente Falou com Abraão Não em Arã Mas Deus havia falado Com Abraão Lá em Ur Lá de onde ele tinha saído Lembra do mapinha Que eu mostrei pra vocês De ele saindo? Abraão provavelmente Falou em Ur E ele foi morar E o texto diz No capítulo 11 Que eles saíram de Ur Dos caldeus E foram para Arã E ali se estabeleceram O Bruce Waltz Ele vai dizer algo Muito interessante Que vale a pena A gente refletir um pouco Que essa fé de Abraão A resposta de Abraão Não necessariamente Foi imediata Sabe? Porque as vezes A gente olha pra Bíblia A gente olha pra Bíblia E parece que tudo É ali imediato Uma coisa atrás da outra Que a gente tem Essa expectativa De que vai ser igual Na nossa vida Mas não Abraão é uma pessoa comum E assim como nós Tem coisas que Mesmo que seja A palavra de Deus Mesmo que seja O chamado de Deus São um processo Na nossa vida É muito interessante Que Deus fala com Abraão Lá em Ur Mas ele espera O pai dele morrer Isso é interessante Porque assim Abraão também Precisava da sua herança Olha que coisa interessante Ele precisava da sua herança Ele ainda era Submisso ao seu pai Então ele vai pra Arã Não era exatamente Pra onde Deus queria Mas ele espera Um pouco As coisas demoram um pouco Mas quando o pai dele morre Em Arã E agora ele tem herança E agora ele tem liberdade Então ele vai partir Aí o texto continua Então O Senhor tinha dito a Abraão Deixe a sua terra natal Seus parentes A sua família A família de seu pai E vá à terra Que eu lhe mostrarei Farei de você Uma grande nação E o abençoarei E o tornarei famoso E você será uma bênção Para os outros Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem Por meio de você Todas as famílias da terra Serão abençoadas Esse é o famoso texto Do chamado de Abraão E aí eu gostaria de fazer Algumas Conderações Algumas ponderações Algumas reflexões A respeito desse versículo Desses versículos Que são tão preciosos pra nós E meus queridos A gente podia ficar Sério A gente podia ficar Duas, três semanas Estudando só esses três versículos É muita coisa Que tem nesses três versículos Mas infelizmente A gente vai ter que passar rápido Primeira coisa que a gente vê É que Deus chama Abraão Por sua livre e graciosa misericórdia Não havendo nada nele mesmo Que pudesse recomendá-lo a Deus Por que que Deus chama Abraão? Por que que Deus escolheu Abraão E não outra pessoa? Meu irmão Simplesmente por pura graça A gente costuma Eu já ouvi algumas pessoas Dizerem que O novo testamento É o tempo da graça E o antigo testamento É o tempo da lei Meu irmão Isso não existe Pra mim O antigo testamento Também é graça de Deus Deus sempre é um Deus de graça Por que que Deus escolhe Abraão? Pela graça Não existe nada em Abraão Que o aprove pra alguma coisa Abraão ele adorava outros deuses Deuses pagãos Ele estava dentro de um outro contexto pagão Ele não fazia ideia de quem Deus era Ele não tinha mérito nenhum Pra que Deus o escolhesse Deus escolhe Abraão Simplesmente pela graça E da mesma maneira Ele salvou você pela graça Ele escolheu você pela graça Não existe mérito algum E é interessante que O começo do texto diz Que disse Javé Disse Deus A mesma expressão dos Gênesis Interessante Só uma curiosidade aqui É interessante Que aqui no texto do hebraico Está escrito Disse Javé O nome de Deus Mas Lá em Êxodo Quando Moisés se encontra com Deus Na Sardente Quem lembra o que Deus disse? Deus disse Que no passado Ele se revelou Abraão, Isaac e Jacó Com outro nome Moisés foi o primeiro A ouvir o nome de Deus Isso é interessante Porque aqui diz Que disse Javé Mas na verdade Abraão não sabia Qual era o nome de Deus Abraão não sabia Ou imaginava Algum outro nome E no Antigo E em Gênesis Ele é chamado De vários outros nomes De Elohim De Diversos nomes Que caracterizam Esse Deus forte Deus poderoso Deus dos exércitos De vários nomes Mas Javé Só Moisés Que escuta primeiro Mas aqui o narrador Já sabe Quem já conhece Então disse Javé E é interessante Que aqui Nós vemos Que a mesma palavra Que chamou O universo A existência Agora chama Abraão Para que traga Uma nação A existência Olha o poder disso O mesmo Deus Que disse E disse Deus Haja luz E disse Deus Que a terra Que as águas Separem de águas E disse Deus O mesmo Deus Que trouxe A existência E o universo E disse a Abraão Para trazer a existência E uma nação Isso é muito interessante Porque o poder de Deus Está nisso E uma coisa interessante Que quando Deus Aparece para Abraão E diz Abraão Sai da tua terra E vai para o lugar Que eu vou te mostrar Sabe o que é interessante Que Abraão Não faz ideia De onde que é isso Deus diz Abraão Abraão Vai para um lugar Que você não sabe Onde é Por isso que Abraão É reconhecido Pelo pai da fé Porque ele obedece Sem saber o resultado Sem saber o destino Sem saber O que vai acontecer E é interessante Que Deus fala Sobre terra Aqui Sobre uma nação Mas Abraão Provavelmente Não tinha valor em terra Lembra que ele era seminômade Um seminômade Não tem Se Deus fala Eu vou te dar uma terra Tá Preciso de terra Porque eu posso Ir para onde eu quiser Mas a promessa de Deus É de uma nação De um povo De descendentes E Abraão não sabe Para onde vai O João Calvino Ele faz uma paráfrase Muito interessante Desse texto Ele diz Que Deus dizendo Para Abraão É como se Deus dissesse Eu ordeno Que saia de olhos fechados Eu ordeno Que você saia de olhos fechados Até tendo renunciado Até o país Tu te entregues Totalmente a mim O chamado De Deus Para Abraão É um chamado De fé Por isso Que Abraão É reconhecido Pelo pai Da fé Muitas vezes O que nós precisamos É de fé Meu querido Deus Muitos de nós Estamos desesperados Para que Deus Nos revele Qual é a vontade Dele Para nossa vida Deus o que eu faço Qual a decisão Que eu tomo Deus eu faço Tal faculdade Ou outra faculdade Deus eu faço Isso eu não faço E a gente fica Querendo saber Qual é o plano Oculto de Deus Para nossa vida E muitas vezes Deus não vai Revelar esse plano Oculto para sua vida O que ele espera De você é fé É creia Vai para um lugar Que você não sabe Onde é Creia Tenha fé Abraão é reconhecido Como pai da fé Porque ele foi Para um lugar Que não sabia O que era Para onde era Simplesmente vai Indo Vai E Abraão foi Isso é muito lindo E aí nós vemos Algumas coisas Nesse texto Que fala muito conosco Que tem muito A nos ensinar Primeiro É que nesse chamado Deus diz para Abraão Que farei de você Uma grande nação Isso primeiramente Trata-se de um teste de fé Sabe por que se trata De um teste de fé Porque a própria Sarai Era estéreo E no capítulo 11 A gente vê sobre isso Sarai era estéreo Não podia ter filho Quando Deus disse para Abraão Eu farei de você Uma grande nação Isso já é um teste de fé Para Abraão Creia Creia Que você vai ser Uma grande nação Eu o abençoarei Interessante Que somente aqui A palavra abençoar Aparece cinco vezes De Gênesis Olha só gente De Gênesis do capítulo 1 Ao capítulo 11 Nos 11 primeiros capítulos A palavra abençoar Aparece só cinco vezes Só que nesses três versículos O abençoar aparece cinco vezes Então a benção de Deus Sobre Abraão É muito grande E ele diz Eu o tornarei famoso Vocês conseguem perceber O contraste com a torre de Babel? Porque em Babel Os homens disseram Vamos nos tornar famosos Vamos construir uma torre Para sermos famosos Aqui é Deus Quem torna Abraão famoso Isso é um contraste Com a torre de Babel Com os planos humanos Os contrastores de Babel Quiseram tornar o seu nome famoso Mas Abraão Teve o seu nome Engrandecido por Deus Isso é muito lindo É Deus Quem tem a prerrogativa De engrandecer alguém Como nós já falamos Na aula passada Abençoarei Os que o abençoarem Isso é muito interessante Porque essa promessa Que Deus está fazendo Para Abraão É uma promessa Que aponta para Jesus Cristo Todo o Antigo Testamento Aponta para Jesus E a promessa de Deus Para Abraão Aqui agora É uma promessa Que aponta para Cristo E até que Cristo venha Abraão e seus descendentes Exercerão um papel Messiânico Representativo Que prefiguram A Jesus Cristo Então através Da família de Abraão E do povo de Abraão O povo vai ser abençoado Ele está tipificando E representando O Messias que viria Esse papel representativo E o amaldiçoarei Todos os que o amaldiçoarem É muito interessante Que lá no Novo Testamento Quando o apóstolo Paulo Diz Que aquele que crê Num outro evangelho Ou vive Num outro evangelho Deve ser considerado Anátema Deve ser considerado Amaldiçoado No sentido de que Não faz parte Da igreja Não faz parte Do corpo de Deus Não faz parte Do propósito Da mensagem de Deus É isso que está acontecendo aqui Deus está dizendo Olha, aquele que for contra você Abraão Não vai fazer parte Desse reino Vai estar excluído Desse reino Não vai conseguir fazer parte Dessa promessa É muita coisa Que nós vemos Nesses primeiros versículos E aí Tem um dos trechos Que pra mim É um dos trechos Mais importantes De todos Da Bíblia E desse chamado de Abraão Que Deus diz Que por meio de você Todas as famílias Da terra Serão abençoadas Todas as famílias Da terra Não é só Israel Não é só a região Do Oriente Médio Antigo Ou do mundo Antigo Não é só a região De Canaã Todas as famílias Da terra Serão abençoadas Isso é claramente Uma promessa Que aponta pra Jesus Porque através de Jesus Essa promessa Aponta pra vinda De Jesus Cristo Porque Deus Está chamando Abraão A nação de Israel A existência Pra que pudesse Preparar o caminho Pra que Jesus viesse E quando Jesus Vem através dele Todas as famílias Da terra São abençoadas Essa promessa Se cumpre em Jesus Cristo Isso é muito lindo A promessa aponta Pra Cristo E aqueles que creem Em Jesus Cristo E aí nós vemos O passo de fé De Abraão Porque no capítulo No versículo 4 e 5 Diz que Abraão Abraão Partiu Eu sempre confundo Eu estou tão acostumado A falar Abraão Mas aqui ainda não é Abraão Aqui é Abraão Mas acaba escapando Perdão tá gente Então Abraão partiu Como o Senhor Havia instruído E Ló foi com ele Ló a gente vai ver Nos outros capítulos O que vai acontecer aqui Então não vou tanto Mencionar Ló agora Abraão tinha 75 anos Quando saiu de Arã Gente olha que interessante 75 anos 75 anos Já é a idade Pra ser avô Pra você ver Que não existe Idade limite Pra Deus começar Um novo projeto Na sua vida Pra Deus começar Um novo plano Na sua vida Não tem idade Abraão tinha 75 anos Quando saiu de Arã Tomou sua mulher Sarai Seu sobrinho Ló E todos os seus bens E os rebanhos E os servos Que haviam agregado A sua casa em Arã E seguiu Para a terra de Canaã E foi pra terra prometida E foi pra terra Que Deus havia prometido Que é a região de Canaã E Abraão chega ali Na região de Canaã Isso é muito interessante É interessante Que esse passo De fé de Abraão É muito claro Deus disse Vai E Abraão foi Ele não questionou Gente Abraão não sabia Nem quem Deus Era esse Ele não conhecia Esse Deus É um novo Deus Porque Ele adorava Deus dos pagãos Mas agora Ele teve essa revelação Nós não sabemos Como foi que Deus Se revelou pra Abraão Ali em Gênesis 12 Provavelmente Não foi uma teofania Porque as teofanias Foram muito claras Aqui na Bíblia Teofania É quando tem uma experiência Que Deus aparece Que eles veem Alguma coisa Como a sarsa ardente Como o anjo Que aparece Teofania É quando você vê Alguma coisa Provavelmente Em Gênesis 12 Não aconteceu Nenhuma teofania Pode ter sido Alguma voz Que ele ouviu Alguma coisa A gente não tem certeza Mas a certeza Que a gente tem É que Abraão Teve fé e obedeceu Ele foi Abraão teve que Abraão teve de abrir Mão do desconhecido Perdão Abraão teve que abrir Mão do conhecido Pelo desconhecido E ver a sua recompensa Naquilo que ele Não viveria pra ver Olha que fé Essa fé Que a gente precisa A gente precisa De uma fé Que a gente não sabe Como é que vai ser O nosso futuro A gente não sabe O que Deus tem Reservado pra nós A gente não sabe Talvez você não saiba Com quem você vai se casar Você não sabe Com quem você vai namorar Você não sabe Como é que vai ser O seu trabalho Você não sabe Como é que vai ser O seu ministério E talvez a gente Não precisa saber Como é que vai ser O futuro Que mania é essa Que a gente tem De querer saber Como vai ser O nosso futuro Deus me mostra O futuro Isso não é fé Isso é falta de fé A gente querer saber Como vai ser O nosso futuro É falta de fé O que a gente precisa É da fé de Abraão Que fala Vai Pra onde? Não sei Mas eu vou Tá bom Deus Eu vou Pra onde que a gente tá indo? Eu vou te mostrar Tá bom Eu vou Essa é a fé Que a gente precisa ter Na nossa vida Meus queridos Essa é a fé Que Deus espera de nós Essa é a fé Que Abraão teve E essa foi a fé Que o salvou E o justificou Como nós vamos ver Nos próximos capítulos Quando a gente chegar No capítulo 17 A gente vê a aliança De Deus com Abraão Meu Deus Aquele texto é maravilhoso Então Fiquem aqui Na nossa exposição de Gênesis Gente Porque a gente vai chegar lá ainda No versículo 5 então Diz que Quando chegaram a Canaã Abraão atravessou a terra Até Siquém Onde acampou Junto ao carvalho de Moré Naquele tempo Os cananeus Habitavam naquela região Isso é interessante Então Deus chama Abraão Vai pro lugar que eu vou te mostrar E Abraão chega então Em Canaã Na terra prometida Canaã Aquela região Entre o mar da Galiléia Entre o mar morto O lago da Galiléia O mar morto E o rio Jordão Aquela faixa ali Que hoje é Israel Aquela região É a região de Canaã A terra prometida E quando Abraão chega lá O que ele encontra? Os cananeus A terra já estava habitada Isso é muito interessante notar Já tinha gente morando lá E os cananeus eram pagãos Adoravam outros deuses Recomendo inclusive Que você leia Os outros da Bíblia Do André Heinck Que ele explica muito bem Como era essa cultura religiosa Dos cananeus Que a gente não tem tempo Aqui agora de abordar E Abraão chega No carvalho de Moré É interessante Que esse carvalho de Moré Era um local sagrado Onde os cananeus Adoravam os deuses pagãos Era um lugar Onde os deuses pagãos Eram adorados E Abraão chega ali E presta adoração a Javé Presta adoração a Deus Isso é muito interessante Então No capítulo No versículo 7 e 9 Então O Senhor Apareceu Abraão E disse Agora sim Agora aqui Provavelmente A gente tem uma experiência De teofania Porque o texto está dizendo Que o Senhor Apareceu Então aqui Provavelmente Talvez Aqui seja a primeira experiência Que Abraão tem De teofania De tipo Ver Deus De ter alguma experiência Realmente Mística ali com Deus Então o Senhor Apareceu a Abraão E disse Darei essa terra Aos seus descendentes Qual terra? A terra que ele está ali Canaã A região onde ele está No mundo Nesse momento Darei Essa terra Aos seus descendentes A palavra descendentes Aqui é semente A sua semente E a gente lembra Da promessa de Deus A Eva Lembra? Da sua semente Virá aquele Que pisará a cabeça De Satanás E Deus está dizendo Abraão A sua semente Vai habitar nessa terra Deus está cumprindo A promessa dele De manter a semente Até que Jesus venha Darei a terra A esses descendentes Abraão Construiu um altar Note isso Abraão construiu um altar Ali E o dedicou ao Senhor E lhe havia Que o Senhor Lhe havia aparecido Dali Abraão viajou Para o sul E acampou na região Montanhosa Entre Betel A oeste de Ai A cidade de Ai A gente vai ver depois Lá com Josué também A leste Construiu ali Mais um altar Dedicado ao Senhor E invocou o nome Do Senhor Abraão Abraão Prosseguiu em sua jornada Para o sul Acampando ao longo Do caminho Em direção Ao Negebe É muito interessante Que aqui Nós vemos Nitidamente Que Abraão Ele está Reivindicando a terra Por isso ele constrói Os altares Nós vemos Que Deus manda ele Para a terra de Canaã E Deus diz Abraão Essa terra aqui Vai ser dos seus descendentes Os seus descendentes Vão morar aqui Nessa região de Canaã E vão habitar aqui Abraão então Abraão levanta um altar E ele vai de norte A sul E ele constrói altares Deixa altares Para trás Claramente Abraão Está reivindicando Essa terra Em nome do Senhor Para o Senhor Ele está construindo Altares e reivindicando Essa terra vai pertencer Ao Senhor Essa terra vai pertencer Ao povo de Deus Abraão empenhou-se Tanto que pôde Para dedicar a Deus Cada parte da terra Que teve acesso E perfumou Com o aroma Da sua fé João Calvino Que fala sobre isso Que Abraão Ele creu em Deus Ele teve fé E ele foi então Reivindicando Aquela terra prometida Que pertenceria ao povo Que na verdade O povo ia entrar Naquela terra Só depois do Egito Depois do exílio Depois do êxodo Mas aí a gente vai chegar lá Uma hora Então Abraão reivindica Essa terra para ele E meus irmãos Assim como Deus Chamou Abraão E depois Israel E eles reivindicaram E eles reivindicaram A terra de Canaã Para o seu reino Cristo também chama Sua igreja Para reivindicar Todas as nações Para o reino de Deus Todo Antigo Testamento Aponta para Jesus E quando Abraão Soube que aquela terra Seria do seu povo Abraão reivindicou Aquela terra Construiu altares E da mesma maneira Nós somos chamados Para reivindicar Todo o mundo Para o Senhor Jesus Mateus capítulo 19 Mateus capítulo 18 Diz que todos nós Fomos chamados Portanto ide E façam discípulos De todas as nações Batizando-os Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E eis que estarei Com vocês Todos os dias Até a consumação Dos séculos Nós somos chamados Para reivindicar O mundo Para a glória de Deus Da mesma maneira Que Abraão fez Isso é muito interessante Esses primeiros versículos Falam muito com a gente Tem muita coisa Que a gente poderia Continuar discutindo Só nesses primeiros versículos O poder dessa promessa Como essa promessa Aponta para Jesus Como Abraão teve fé Como ele teve fé De ir para um lugar Que ele não sabia Para onde era De seguir o caminho Que Deus tinha para ele E que Deus ia mostrando Para ele Sem saber qual era o destino E Abraão não viu O resultado de tudo isso Porque o povo Vai entrar na terra mesmo Depois do êxodo Lá com Josué Mas Abraão creu Na sua promessa Ele creu na promessa De Deus É esse tipo de fé Que nós estamos vivendo Mas é interessante Que no restante Do capítulo Nós vamos ver Que Abraão Ele deu uma falhada Na fé E aí que é interessante Que eu queria entrar A Bíblia é tão linda Gente A Bíblia é tão maravilhosa Porque Ela não esconde Os defeitos das pessoas Abraão Apesar de ser O pai da fé O primeiro Que Deus se revelou Para construir o seu povo Ele é considerado Um herói da fé Mas ele era pecador Ele era ser humano Como nós E é muito lindo Ver como a Bíblia Mostra tudo isso E essas fragilidades E apesar de Abraão Ter tido tanta fé Que foi Deus disse Vai E ele foi Abraão também Capengou na sua fé Ele também teve medo Ele também teve Seus desafios E aí é o que a gente Vai ver no restante Do capítulo Nós vamos ver Abraão Indo pro Egito Descendo pro Egito E a gente vai descobrir Que essa viagem Pro Egito Só foi prejuízo Só foi coisa ruim E que essa viagem Pro Egito Provavelmente Não estava nos planos De Deus Para Abraão Ele não consultou Deus Ele simplesmente foi Olha que interessante A partir do versículo 10 Nós encontramos Essa história Diz que naquele tempo Uma fome Terrível Atingiu a terra De Canaã Abraão E Abraão E Abraão Foi obrigado A descer ao Egito Onde viveu Com um estrangeiro O texto não diz Que Abraão Consultou a Deus Ou que Deus Disse pra ele Não Abraão foi pro Egito Pra tentar se salvar Ele deu uma falhada Na fé aí Vamos pro Egito Aproximando-se Da fronteira do Egito Abraão disse a Sarai Sua mulher Você é muito bonita Quando os egípcios A virem Dirão É mulher dele Vamos matá-lo Para ficarmos com ela Diga portanto Que é minha irmã Eles pouparão A minha vida E por sua causa Me tratarão bem De fato De fato Chegando Abraão Ao Egito Todos notaram A grande beleza De sua mulher Olha só Abraão Ele vai pro Egito Ele desce pro Egito Meio que vacila na fé E ainda mente Inventa uma mentira Ele fica com medo Ele fica com medo E mente Dizendo Olha Finge que é minha esposa É, perdão Finge que é minha irmã Tá bom que ela era minha irmã Mas é mentira do mesmo jeito É mentira do mesmo jeito Daqui a pouquinho Eu vou meditar E refletir um pouco mais Sobre isso Que é bem interessante E de fato Isso aconteceu No versículo 15 e 20 Diz que Quando os oficiais Do palácio A viram Falaram maravilhas Dela A faraó E a levaram Pro palácio Pegaram a esposa De Abraão E levaram ela Pro palácio Por causa de Sarai O faraó Deu muitos presentes A Abraão Ovelhas Bois Jumentos Jumentas Servos Servas E camelos Há uma discussão Desses camelos Aqui Porque existe Uma evidência Arqueológica Existem evidências Arqueológicas Que os camelos Começaram a ser Domesticados Por volta de 1500 anos Antes de Cristo Então seria impossível Abraão ter camelos Domesticados Mas existem Umas outras linhas Também Que falavam Que talvez sim Os camelos Começaram a ser Mas era um objeto De muito luxo Tão luxo Que ninguém tinha Só alguns Então pode ser isso Aqui também Mas por causa De Sarai Mulher de Abraão Olha só Por causa de Sarai Mulher de Abraão O senhor enviou Pragas terríveis Sobre o faraó E sobre os membros De sua casa Por isso O faraó Mandou chamar Abraão E disse O que você fez comigo? Por que não me disse Que ela era sua mulher? Por que disse Que era sua irmã E permitiu Que eu tomasse Como esposa? Aqui está sua mulher Tome-a E vá embora daqui Ele foi expulso Expulso do Egito O faraó ordenou Que alguns de seus homens Escoltassem Abraão Com sua mulher E todos os seus bens Para fora de sua terra E aqui acaba a narrativa Muito interessante A saída de Abraão Para o Egito Gente Muitas vezes a gente olha Para a Bíblia E a gente vê esses personagens E fala Eu quero ser igual a eles Eu quero ser incrível Igual a eles Vamos ser como Abraão Glória a Deus A gente tem que ter mesmo Com a fé de Abraão Mas a gente começa a perceber Que ele era pecador também E que ele também falhava E que provavelmente Várias coisas começaram a acontecer Que deixaram Abraão com medo E fez com que ele vacilasse Na sua fé Pensa comigo Até coloquei uma listinha aí Primeiro Sarai era estéreo Então Abraão já tem essa dúvida Como é que eu vou ser Uma grande nação Se minha esposa é estéreo E não pode ter filho Seu destino era incerto Ele não sabia Para onde estava indo Deus ia mostrar Ele estava deixando O seu povo A sua família Os seus ancestrais Ele estava deixando O seu povo O seu grupo Foi diminuindo Ao longo da viagem Ele não encontrou Um lar Para viver Quando ele chega Na terra prometida Que Deus disse Os cananeus Habitavam lá Já tinha gente Como é que vai ser Deus? Já tem gente E agora havia fome Na terra Então provavelmente Esses motivos todos Foram se juntando E fez com que Abraão Vacilasse um pouco Na sua fé Apesar dele ter tido Muita fé Quando Deus falou Ele vacilou a fé dele aqui E ele foi Para o Egito E aí nós notamos Algumas coisas Que no Egito Ele foi mentiroso E apesar de Além de não ter crido em Deus De ter vacilado na sua fé Ele foi mentiroso Ele usou a sua mulher Para Ele usou a sua mulher Para se proteger Ao invés de protegê-la A função do marido É proteger a esposa E ele usou a esposa Para se proteger Ele desprezou A sua própria mulher Olha que loucura isso Ele desprezou A própria mulher Ó, fala que você é minha irmã E ele deixou Que o faraó pegasse ela E levasse para o harem dele Olha que loucura, gente Olha que loucura isso Abraão recebe Uma falsa recompensa Tem muita coisa Que a gente acha Que vai valer a pena Não, vai valer a pena Olha a recompensa Que eu vou receber Abraão recebeu Uma recompensa ali Recebeu jumentos Camelos Servos Mas a gente vai descobrir Que essa era Uma falsa recompensa Que mais pra frente Todos esses benefícios Vão causar conflito Na vida de Abraão Que o seu sobrinho Ló A gente vai ver A rachadura Por essas coisas Essas coisas todas E Abraão E aí nós vemos Uma maldição Nesse texto E é muito interessante Porque aquele que foi chamado Para ser uma bênção E abençoar todas as famílias Agora está sendo maldição Na casa de Faraó Olha que loucura Aquele que foi chamado Por Deus Para ser uma bênção Está trazendo maldição Tamanho foi o fraquejo Da fé de Abraão Ao ir para o Egito E Abraão Vai terminar Sendo expulso dali O Derek Kidner Ele diz que aqui Ao primeiro toque da fome Do medo E das riquezas Perdeu-se a visão E a empresa toda Correu perigo Foram necessárias Pragas para reencaminhar Sarai a seu destino E deportação Para levar Abraão De volta a Canaã Liveston Eu copiei essa referência De um livro Então apareceu o 26 Que é a nota de rodapé Do livro do Hernandes e Dias Lopes Liveston Diz que a viagem de Abraão Ao Egito Não foi bênção Para ninguém Olha que interessante Abraão deixa o Egito Como um homem envergonhado E humilhado Por Deus E pelas pessoas Interessante Que a gente vê o pai da fé Fraquejando na fé Isso é um alerta para nós Para que nós possamos Nos voltar para Jesus Cristo E permanecer na nossa fé Que a nossa fé Seja como a de Abraão No começo De Deus dizer Vai e a gente vai Daí a gente não ficar preocupado Em como vai ser o nosso futuro Em O que Deus tem preparado para mim Como é que vai ser o Brasil Não Nós cremos que Deus Tem algo para nós E confiamos Nele E confiamos nele Amém gente? Glória a Deus Eu gostaria então agora De ler alguns comentários Ver algumas perguntas Nossa aula de hoje Foi mais breve Foi mais rápida Porque nós estamos Com toque de recolher Aqui em Campo Grande Então às oito horas Eu já preciso encerrar Infelizmente né gente Mas às vezes até vocês Gostaram Não sei se vocês gostaram De uma aula mais curta Assim Mas vou ler algumas perguntas Aqui O Nelson Lopes Júnior Ele diz assim Olha Por que essa mudança Do nome de Abraão Para Abraão Tem um caráter teológico A gente vai ver isso Nas próximas aulas Espera um pouquinho Mas resumidamente O nome tem um significado Todo nome no Antigo Testamento Tem um significado Tem um significado O significado Do que ele significa Para o povo Por isso o nome dele Foi mudado Para que o significado dele Fosse diferente O Abraão e Cleide Perguntaram Felipe Vendo pela cultura Mesopotâmica Daquela época Seria possível Abraão Realmente sacrificar Isaac ou não Muito boa sua pergunta Seria possível Porque Assim A A religião pagã Dos cananeus Ali da região de Canaã Existia sacrifícios humanos E nós vamos ver Futuramente Que Deus abomina Esse tipo de sacrifício Então sim Existia naquela região De Canaã Entre os cananeus Sacrifícios humanos Mas Nós vemos que Abraão Nunca pensou Que ele fosse perder Isaac Ele teve fé Até para que Isaac Ressuscitasse A gente vai chegar lá No nosso texto Mesmo Abraão Acreditando No único Deus Ele não deixou Os outros deuses O Hudson está perguntando Hudson Muito boa sua pergunta E provavelmente Ele não deixou Os falsos deuses Isso é uma pergunta Muito interessante Nós vemos Gente Que na Bíblia Deus se revela Progressivamente E o povo Vai entendendo Deus Quando Deus se revela Para Abraão Abraão não deixa De ser politeísta Abraão Veu um Deus Ele ouve um Deus Que é real E ele segue Esse Deus que é real Com o tempo Javé se torna Exclusivo Exclusivo Nós só podemos Adorar e servir A Javé Mas eles ainda Acreditavam em outros Deuses Até na época Da monarquia O povo ainda Acreditavam em outros Deuses Tanto se Por se não Eles não teriam Problema com a adoração A Baal Com a Asterá Com a Asterótica Como a gente vê Que acontece tanto Se não A gente não teria O conflito de Elias Com os baalitas Ali né Com os adoradores De Baal Então o povo De certa maneira Eles acreditavam Em outros deuses Mas Deus era exclusivo Com o tempo Foi se ganhando A ideia Ou a compreensão De que Deus É único Que ele é um Monoteísta E a Israel Como monoteísta Mesmo Como monoteísta De verdade Ele Vai acontecer Só na época Do exílio da Babilônia Que eles vão ter Essa compreensão Monoteísta De verdade Mas ele não deixa Os outros deuses Tanto é que Sarai Leva os ídolos Com ela E a gente vai ver Esses ídolos Mais pra frente De novo Isso é muito interessante Vanessa Soares Pais a todos Felipe Eu vi em um artigo Que possivelmente Sarai Não era irmã Literal de Abraão Mas que ela era irmã De Ló E sobrinha de Abraão Mas que naquela época Não existia o termo Sobrinha Então Nem prima Mas sim Minha irmã Filha do mesmo pai Isso é uma teoria aceita? Vanessa Essa é uma boa pergunta Que eu não sei responder Eu vou consultar Eu vou atrás disso Eu sempre vi E sempre entendi Em todos os lugares Que eu li A Sarai Realmente era Meia irmã de Abraão Até porque Gente As leis mosaicas Não existem ainda Então não existe A proibição De casar com família Aqui ainda Não existe essa proibição Essas leis vão chegar Com Moisés Depois Então é muito interessante Essa pergunta Mas eu vou dar Uma olhadinha Sobre isso Bom Teve um super chat Aqui a Gisele Caldas Mandou 5 reais Muito obrigado Gisele Muito obrigado Por todos os comentários Que estão aí Nos abençoando Tanto Nos ajudando Glória a Deus Pela vida De vocês Muito obrigado Pela presença De todos vocês Aqui Gente Fiquem ligados Deixa aí o seu gostei Tem muito mais pessoas Ao vivo agora Do que curtidas Então deixa o seu gostei Que ajuda a gente No enganjamento Do vídeo Para que outras pessoas Possam ser abençoadas Fiquem atentas Aqui no canal Fiquem atentos Aqui no canal Da Escola do Discípulo Porque está vindo Uma novidade Domingo Nós vamos anunciar Uma grande novidade Que vai ser Muito 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 legal Então fiquem atentos Na aula de domingo Do Yuri Que a gente vai anunciar Essa novidade Beleza Então Espero por vocês Na aula de domingo Bom É Faraó teve relação Com Sarai Provavelmente sim É isso que o texto Está demonstrando Foi levado para o harem dela E por isso que talvez A maldição veio Como faço para tirar Uma dúvida bíblica Com vocês Glauber Pode deixar Tanto aqui no chat Para ver se a gente ver Mas entre em contato Com a gente lá No Instagram também Que se possível A gente consegue responder lá Segue lá Escola Arroba Escola do Discípulo Que a gente vai Que canal é esse? O canal da Escola do Discípulo Seja muito bem-vindo Antônio Gomes Nós somos a Escola Bíblica Aqui da Primeira Igreja Batista Que nós temos a visão Também de abençoar O Brasil inteiro Com exposições Estudos bíblicos Nós sonhamos Com uma igreja Que seja intelectualmente Robusta Espiritualmente vibrante Seja muito bem-vindo E eu espero que você goste Tá bom? Gente Muito obrigado Pela presença De todos vocês Quarta-feira que vem Então Nós vamos continuar Aqui com a história De Abraão Tem muita coisa ainda Para a gente ver O nascimento de Ismael O nascimento de Isaac O sacrifício O quase sacrifício De Isaac Tem muita coisa Que nós vamos ver ainda Na aula de Abraão Na história de Abraão Tá joia? Espero que vocês tenham gostado Compartilhe aí com seus amigos Que Deus abençoe vocês Fiquem atentos Para a novidade Que estão chegando Por aí Que Deus abençoe vocês E até semana que vem E aí Que Deus abençoe vocês E aí E aí E aí E aí